Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um ATPC da Equipe Conviva da Diretoria de Ensino da Região de São Bernardo do Campo, onde vamos falar sobre a Educação em Valores. Preparamos recortes do vídeo Educação em Valores da professora Thelma Vinha para vocês assistirem. A professora Thelma é pedagoga com doutorado em Educação e docente do Departamento de Psicologia Educacional da Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas. Vamos assistir? A gente sabe que todas as escolas têm como objetivo formar pessoas mais justas, mais respeitosas, enfim, pessoas éticas, pessoas autônomas, inclusive na base curricular, o desenvolvimento de valores, de competências, competências sociais, competências emocionais, e a gente acrescenta morais, ela está presente. Isso norteia o trabalho da escola. Só que, por outro lado, a gente também sabe que seguir valores não é fácil, certo? Muitas vezes o seguir valores em situações de conflito de valores é muito difícil. Eu vou dar um exemplo, vamos supor que eu estou viajando com meu carro para dar uma palestra numa cidade distante. E essa palestra é uma palestra muito importante para mim, foi organizada com muita antecedência, eu sei que tem mais de 500 pessoas esperando, e quando eu estou indo em direção a essa cidade, um policial me para e diz, olha, a sua carteira está vencida, a senhora não pode mais levar o carro, seu carro vai ser prendido, tem que chamar alguém para conduzir o veículo, e eu sei que, por mais opções que eu tenha, eu não vou conseguir chegar a tempo na palestra. Nesse caso, eu tenho uma situação de conflito de valores, ou seja, eu quero muito chegar na palestra, mas aí você tem um policial que diz assim, se a senhora me der uma cervejinha, uma caixa de cerveja, eu resolvo esse problema para você. Nesse momento é que se instaura o conflito de valores, porque eu fico, eu posso resolver esse problema de chegar a tempo rapidamente, mas ao mesmo tempo eu tenho que corromper alguém, eu tenho que ser desonesta. Então, aonde está o conflito? Ele está na questão de ser honesta nessa situação, não usar o outro como meio, e ao mesmo tempo um outro valor para mim, que é um compromisso assumido, compromisso com as pessoas que estão lá, então você tem um conflito de valores. E, muitas vezes, seguir o que é certo, o dever, ele é difícil, porque ele vai implicar em perdas, como nessa situação. Se eu sigo o valor da questão de ser honesta, nesse caso, eu não chego a um compromisso, eu perco não só o honorário, mas eu decepciono as pessoas, eu não honro uma palavra empenhada. Por outro lado, se eu não subornar o policial, eu sou coerente com o valor da honestidade, mas eu firo um outro valor que não é moral, mas que poderia, que é a questão da responsabilidade. Então, o seguir valores, ele não é uma coisa fácil, ele pode implicar em perdas concretas, vai depender muito dos conflitos que estão em jogo em uma determinada situação. Então, vamos pegar um outro exemplo. Fazer de conta que é domingo, eu estou indo almoçar fora com a minha família, numa outra cidade acontece a mesma situação. Nessa situação, pode não haver conflito de valores quando um policial me para, justamente porque, quando ele vai falar, a senhora vai ter que chamar alguém, o carro vai ter que ser apreendido, etc., se não a senhora me dá uma cervejinha, o seguir o almoço com a família em determinada cidade, ele é algo não tão importante para mim. Então, o que você faz? Você segue o valor da honestidade e fala, não, eu vou esperar, venha alguém buscar o carro, vou chamar um Uber para me buscar, mas porque não houve, de fato, um conflito de valores, porque o compromisso de fazer um almoço com a família não era algo tão forte ou tão importante. Então, o que eu estou querendo trazer é que, no cotidiano, os valores, eles aparecem justamente em situações em que eles estão em conflitos. E aí, muito mais do que seguir um valor, por exemplo, a honestidade, honrar um compromisso, uma das coisas que a gente observa é a força de um valor. Pode ser que o valor da honestidade seja um valor não muito forte para mim. Então, em situações, por exemplo, em que está em conflito com outro valor, como ir assumir a palestra que eu combinei, ele pode ser fraco a tal ponto em que ganha mais a questão da palestra. Além da gente ter ou não ter um valor da honestidade, não basta ter um valor, a gente depende também da força desse valor. Pode ser que eu tenha o valor da honestidade em uma situação em que ele está em conflito com um valor não muito forte. Por exemplo, eu falei, eu vou almoçar com a família em outro lugar no domingo, é muito fácil você seguir o valor da honestidade. mas em outros momentos em que ele está em conflito com outro valor muito forte, que é, por exemplo, honrar o compromisso com uma palestra, ele pode não ser forte o suficiente. Então, instaure o conflito e você precisa que um valor seja muito forte para regular essa ação. E nem sempre ele é, não basta ter o valor, ele precisa ser forte. Uma outra informação importante é que nós temos nesse processo que a gente fala de conflito de quereres. O meu primeiro querer numa situação que um policial diz, se a senhora me der uma cervejinha, a senhora pode seguir, eu te libero. O meu primeiro desejo, o meu primeiro querer é claro é me livrar daquela situação. É claro que é dar o dinheiro para poder chegar a tempo na palestra. Acontece que, quando a gente está falando em valor moral, a gente está falando em um processo de regulação. Então, o valor moral é quando ele é forte o suficiente para regular o meu primeiro desejo. O meu primeiro querer é subornar. Mas o segundo querer é me ver como alguém honesto. Então, quando você tem isso como valor, ele vai regular o primeiro. Por isso que a gente está falando em conflito de quereres e força de valor. Isso é fundamental para a gente compreender um processo de desenvolvimento moral. Seguir valores vai implicar em perdas. Certa vez, uma professora falou assim para mim, ah, outro dia meu aluno, ele tirou uma nota baixa, mais alta na prova, e eu errei na contagem. Ele falou assim, professora, a senhora me deu nota oito e o correto é sete. E ela conferiu e falou, nossa, é sete mesmo. Eu errei na hora que eu contei, ela falou, puxa, nunca ninguém vem falar quando eu erro para mais. Para mais. É a primeira vez que um aluno me reclama disso, ou me traz que eu fui incoerente nisso. E aí, no outro dia, vem a mãe desse aluno e fala assim, o meu filho foi honesto. E a senhora reduz a nota dele? E veja, a professora ainda fala, eu não reduzi, eu botei a nota correta. E mais ainda, essa mãe virou e disse assim, a senhora não só deveria ter mantido oito, que eu ando dado meio pouco a mais, porque ele foi honesto. Essa concepção dessa mãe está por trás de uma ideia de que quando você segue valores, você se dá bem. a vida te sorrir, vai dar tudo certo. E essa concepção, ela é uma concepção do mesmo jeito que você acha que você vai ser beneficiado, você vai ser punido se não seguir. Isso é irreal. Isso é uma concepção que permeia a maior parte dos adultos brasileiros, numa pesquisa que foi realizada, mas é irreal, porque muitas vezes seguir valor, ela vem com o sentimento de perda mesmo. Ou seja, eu perdi meu compromisso, porque eu tenho que ser honesto. eu magoei o meu companheiro, porque eu fui verdadeira. Muitas vezes eu disse, olha, a senhora errou a nota, e minha nota correta é essa. Então, isso implica em perdas. Mas o que faz uma pessoa seguir valores mesmo em situações de perda? Veja, o que faz na autonomia, que é o que eu vou mostrar para vocês ao longo da fala, é justamente o sentimento de honra, de dever cumprido. É o sentimento interno de dizer, mesmo eu perdendo, tendo o carro apreendido, eu fiz o certo. Então, é essa ideia do sentimento de dever que ele vai alimentar o sentimento de honra, que vai regular a minha ação nessas situações de perda, tá? Eu queria trazer também um outro dado importante, é que muitas vezes a gente sabe o que é certo fazer, mas nem sempre a gente age com coerência. Nem sempre, por exemplo, muitas vezes eu posso dizer, eu sei que o certo é jamais subornar o outro, mas naquela situação você fala, meu, tem as pessoas esperando, e eu suboro, certo? Então, a pessoa acaba subornando. Então, nem sempre saber o que é certo é suficiente para causar a ação. E aí que vem o que a gente fala, o sentimento de você se obrigar a fazer o que é certo. Apenas quando você tem esse sentimento de se obrigar a fazer determinada coisa, é que a gente diz que houve o valor. O valor é o investimento afetivo. Apenas saber o que é certo não significa que aquilo é valor e te obriga a fazer o que é certo. Para você se sentir obrigado, você precisa que aquela regra, aquele princípio, ele se transforme, ele tem um investimento afetivo, e aí você transforma isso em valor. Então, eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Vamos supor que eu sou coordenadora de vocês e digo assim, olha, eu estou precisando de ajuda para tabular esses dados e apresentar na reunião a cada 15 dias. E vocês falam, não, eu posso fazer isso, porque é tranquilo que eu faço. Mas vocês tiveram uma quinzena muito difícil, tiveram vários problemas, e aí era véspera do dia da apresentação, e vocês sabem que eu não seria um coordenador, queria demitir, queria dar uma dura. Ao contrário, vocês sabem que se explicassem, eu estou contando com esse trabalho, mas que eu até entenderia o que aconteceu. Só que, mesmo assim, você tem a seguinte situação. É domingo, minha família está aqui, eu estou cheia de coisa para fazer, mas eu tenho que entregar isso amanhã. Eu não entrego e digo, olha, eu não consegui fazer, ou eu fico de madrugada, eu passo a noite fazendo para entregar. Aquelas pessoas que passam a noite fazendo, você pergunta para elas, mas por que você passou a noite fazendo, se eu, como coordenadora, eu entenderia? Elas dizem assim, mas por que eu assumi a palavra? Porque eu disse que faria. Então, veja que por trás dessa fala, tem um sentimento de obrigação, eu me obrigo a fazer. Então, a gente diz, se essa pessoa, ela não consegue entregar, ela vai se sentir muito mal. Por outro lado, se ela consegue entregar, mesmo cansada, ela tem um sentimento de bem-estar, do dever cumprido. Por isso que a gente diz que é valor, porque tem sentimentos envolvidos. É completamente diferente de uma pessoa, por exemplo, que não faz, um cumpre e não sente nada. Não sente nada, então não é valor. Por isso que isso não se traduz em ação. Porque ela não se sente mal, por exemplo, de ter dado uma palavra e não cumprir a palavra. Então, nós estamos falando aqui, justamente, de que nós queremos desenvolver nos nossos alunos os valores morais. E valores morais que sejam valores fortes. Nós temos, na nossa personalidade, dois tipos de valores, os morais e os não morais. Podem ser morais, amorais, ou simplesmente de conteúdos diferentes do morais. Os valores morais são justiça, respeito, assumir um dano causado, veracidade. E já os valores não morais, eles têm conteúdo diferente. Então, por exemplo, ostentação de sinais exteriores de riqueza, ter êxito no meu trabalho, por exemplo, mesmo a questão de ser competente no que eu faço. São valores importantes, ou seja, aquilo que é importante para mim, mas nem sempre eles são valores morais, são valores não morais. E muitas vezes, eles estão em conflito. E quando eles estão em conflito, seria, por exemplo, aquele exemplo que eu dei. Eu quero ser honesta e não subornar, mas ao mesmo tempo eu quero chegar no meu trabalho, porque eu assumi esse compromisso. Então, eu tenho um conflito entre dois tipos de valores. Por exemplo, eu quero muito comprar determinada coisa, mas eu sei que eu não tenho dinheiro e se eu me endividar eu não vou conseguir pagar. Então, eu tenho um conflito entre ser honesta, e ao mesmo tempo a questão de um consumo de algo que não seria algo urgente ou necessário. Então, o consumo pode ser valor também, mas é um valor não moral. Então, a mesma coisa um adolescente. Eu quero respeitar o outro, mas eu quero ser popular, e para eu ser popular eu tenho que fazer o que o grupo faz, que muitas vezes é humilhar, é desrespeitar. Isso é um conflito para a pessoa, um conflito dos alunos. Meu amigo precisa muito da cola para poder tirar a nota, senão a mãe dele vai castigá-lo, e ele está pedindo cola, mas ao mesmo tempo eu sei que não é certo passar cola. Então, para nós, professores, isso pode não ser um conflito, mas para eles é conflito entre valores. Então, o valor, quando você tem um conflito e você segue esse valor, você tem um sentimento de bem-estar, de honra, como eu coloquei para vocês. Mas, o que caracteriza isso? Como é que na nossa personalidade a gente sabe por que que, em algumas situações, algumas pessoas, por exemplo, precisam do nome honrado, se a conta chega e atrasa, ele fica angustiado porque não está conseguindo pagar e outros nem ligam para isso. O que que faz diferença? Os valores numa personalidade, ou seja, um conjunto de representações de si, eles formam um sistema e esse sistema ele pode ser central ou periférico. É justamente o lugar em que esse valor ocupa é que a gente diz que é a força motivacional. Então, por exemplo, no exemplo que eu dei sobre honestidade e consumo, uma pessoa, aquela pessoa que não deixa vencer conta ou se faz dívida enquanto não paga não sossega, ela tem a questão do nome honrado como um valor muito central. E, às vezes, o consumo, ela também tem o valor do consumo, mas ele é periférico. Quando isso está em conflito, o não assumir dívida é central. Outras pessoas, o consumo, por exemplo, ele é muito mais central. Então, ela não só se endivida, mas muitas vezes ela pede o nome emprestado para outro, ela suja o nome do outro, ela não paga a dívida do outro, porque isso não é um valor central na vida dela. Voltando para a questão do policial, a gente vê claramente isso. tem pessoas, uma vez uma professora falou assim para mim, Thelma, eu jamais seria desonessa, subornaria uma pessoa, isso é inconcebível para mim. Então, vejam, na fala dela, esse valor é muito central, mas certa vez o filho dela entrou na faculdade, isso foi um caso real, e era o último dia de matrícula, porque ele estava esperando o resultado de uma universidade pública, do vestibular, em que o filho não passou. Então, ela vai, ela viaja, ela tinha que viajar mais de três horas para ir nessa cidade, para matricular o filho em uma outra universidade que ele tinha passado anteriormente. Só que o que chama a atenção é que no meio do caminho o policial realmente para e diz, o documento do carro está vencido, a senhora não pode prosseguir em viagem. E ela implora, ela pede, ela diz que o filho era o último dia, que ele vai perder a vaga, e o policial fala, eu sinto muito. Ela vira e fala assim, quanto o senhor quer para me liberar, para eu poder fazer a matrícula do meu filho? Veja, o valor da honestidade era extremamente forte, mas quando ele está em jogo, o futuro do filho, o futuro do filho é ainda mais forte. Então, o que faz diferença no nosso sistema, no fator motivacional, é o lugar em que esses valores ocupam, e ao mesmo tempo, uma segunda questão que faz diferença é se, em que conflito ele está, em que outro valor ele está em conflito. por isso que a gente não pode dizer que a pessoa é sempre honesta, a pessoa é sempre justa, porque vai depender de um outro conflito, do outro valor que estiver em jogo numa situação de conflito. Então, muitas vezes eu tenho um discurso, por exemplo, eu respeito todo mundo, funcionário é ganho da família, mas no meio da pandemia, eu penso, bom, é pandemia, mas ela é minha funcionária, eu estou precisando do serviço, então, apesar do meu discurso, o respeito, o bem-estar do meu funcionário, ele não é valor, ele é periférico, então, assim, nos primeiros dias eu deixo, mas depois, quando começa a ficar difícil para mim, essa pessoa tem que passar a pegar ônibus, pagar a condução, voltar a trabalhar, então, é claro que tem casos e casos, tem gente que precisa, mas eu estou dizendo quando o que está em jogo é o meu bem-estar ou a consideração pelo funcionário, então, muitas vezes, apesar daquilo que as pessoas dizem, como é que você percebe a força de um valor? Nas ações, é nas escolhas da ação, não é no discurso que a pessoa tem, na prática, é que você vê quais foram as escolhas, os reais valores das pessoas. Um outro fator que interfere nesse processo é o que a gente chama de integração, a integração dos valores é justamente que eles sozinhos, na sua personalidade, nas suas representações de si, ele não tem tanta força, então, por exemplo, eu posso ter o valor da justiça, ele pode ser muito central, mas em situações em que eu preciso de coragem para conseguir fazer com que a justiça entre em ação, se eu não tenho a coragem integrada, esse valor não é colocado em ação. Certa vez, eu vi um senhor de 70 anos que falou assim, em muitos momentos da minha vida, eu sabia o que era certo, mas faltou a coragem para fazer a coisa certa. Então, isso vale também para valores não morais, então, por exemplo, se eu só me vejo como bonita, a chance de eu usar muito investimento para isso é menor. Agora, se eu me vejo como bonita, como elegante, como jovem, como, como, sei lá, gostosa, como fitness, isso tudo são valores similares, então, conforme eu for envelhecendo ou tendo meu corpo for transformando, a pessoa vai usando cada vez mais forças, por exemplo, plástica, fazer esporte, tratamento, porque esses valores que são próximos, eles estão coordenados, então, a mesma coisa vai ser na área moral, se você é uma pessoa que tem valor de honestidade, de justiça, de coragem, a chance de você colocar isso em ação é muito maior. em síntese, nós temos dois processos que formam esse sistema, é a questão do lugar, é central, é periférico, e a integração desses valores, isso vai fazer diferença no desenvolvimento da autonomia. O que eu estou querendo trazer para vocês é que é muito comum as pessoas falarem, ah, antigamente tinham valores que não tem mais, de fato, muitos conteúdos, os valores podem ter mudado com a contemporaneidade, mas várias pesquisas mostram, por exemplo, que o jovem tem o valor do respeito, da justiça, da solidariedade, é que não se trata só em ter ou não ter valor, mas se trata principalmente da força desse valor. A solidariedade é suficiente para você dar ao outro aquilo que lhe falta, mesmo que isso falte para você, a força do respeito é grande o suficiente, mesmo numa situação em que todo mundo tira a sarro do outro e quando você vai respeitar o outro você é mal visto, então nós estamos falando de força dos valores, é isso que a escola também tem que investir. E aí a gente pensa, mas quais fatores influenciam esse sistema, né, de central, de periférico, o sistema de integração? Eu vou trazer para vocês quatro fatores que interferem. Primeiro, o que a gente diz, o juízo das pessoas que convivem com essa criança, ou seja, qual é o conteúdo daquilo que você critica ou elogia seu aluno, seu filho? Então, por exemplo, muitas vezes você vai elogiar conteúdos não morais, então, por exemplo, quando ele tem isto numa prova mesmo que ele colou, quando ele consegue fazer no esporte ele tem do bem, mesmo que ele faça jogadas, joga um jogo que não é limpo, tá certo? E outras vezes ele é solidário e você diz assim, deixa de ser bobo, você não tem que ajudar, ele não te ajuda, tá certo? Então, ou você elogia quando ele é respeitoso, você valoriza quando ele é, quando ele faz, por exemplo, quando ele é justo em determinada situação difícil, então, uma das coisas que nós precisamos ficar atento, e se você quer se conhecer, observe qual é o conteúdo daquilo que você elogia ou você critica, você vai ver muito quais valores você tem. Então, muitas vezes você valoriza a roupa bonita do outro, muitas vezes a gente valoriza um padrão estético, a força física, e nem sempre a gente valoriza, a gente faz com que o outro se sinta bem porque ele foi honesto numa situação difícil, porque ele assumiu uma responsabilidade, ao contrário, muitas vezes a gente dá um castigo e faz com que o cara se sinta mal numa ação moral que ele teve em que você teria que separar. Puxa, você me contou que você pegou o livro, acho que esse livro não te pertence, mas você foi honesto, que bom que numa situação difícil, você prefere ser honesto e a gente pode manter a confiança um do outro. Agora vamos falar sobre o livro que você pegou. Então, numa situação dessa, você separou o fato que ele fez com a ação moral e fez com que ele se sentisse bem pela ação moral, mas você vai trabalhar o erro, aquilo que ele cometeu. Então, isso é fundamental numa educação que a gente mostra o que o nosso olhar contempla. Outro fator que interfere é o que a gente diz o processo de admiração. Então, na primeira infância, os exemplos dos adultos interferem muito, mas na adolescência não é mais o exemplo, você pode ter um pai que é um modelo de conduta, mas muitas vezes não é uma pessoa admirável. A perspectiva ética, ela vai estar naquilo que eu admiro no outro, não é em quem eu admiro, mas no que eu admiro. Então, por exemplo, eu me lembro que na minha graduação tinha alguns professores que eu dizia quando eu crescer eu quero ser igual, nossa, eu quero ter tanta cultura, eu saber tanto como aquela outra professora. Você nunca vai ser aquelas pessoas, mas isso passa a ser valores que vão te inspirar. E isso pode ser também negativo, eu quero ser popular como aquela fulana, eu quero ser, por exemplo, o sedutor como o outro. Então, você não necessariamente, eu quero poder ser poderoso ou violento como terceiro, não necessariamente aquilo que você admira são valores morais ou é algo bom. Mas por isso que a gente tem que pensar, quem são os modelos admiráveis? Isso é refletido e discutido com eles? Isso é fundamental. Além disso, tem os sucessos e fracassos efetivamente vivenciados. Então, ninguém vai associar uma representação de si a coisas que fracassam, a coisas que você vai se dar mal. Eu não vou me ver como honesta se eu sou humilhado quando eu faço isso. Então, é fundamental que quando eu ajudo, quando eu sou honesto, eu tenha um sentimento de bem-estar, eu tenha êxito com isso, eu me sinta bem por isso. Porque, do contrário, dificilmente uma pessoa vai seguir valores se ela fracassa nessa situação. E a última coisa é o sentimento de auto-expectativa, que ele forma um padrão. E, a partir daí, você não aceita menos, né? A partir do momento em que você se vê, por exemplo, como um bom cozinheiro, que é um valor não moral, mas é um valor importante. Mesmo que as pessoas digam, isso está uma delícia, se ele acha que não ficou bem, ele fala, não, não está bom, eu sei fazer melhor. A mesma coisa alguém que se vê como honesto, você cria um padrão e você passa a se julgar por esse padrão. Bom, quando nós estamos falando em representações de si, em valores morais, nós temos que sempre pensar que não basta seguir um valor ou seguir uma regra. Quando nós falamos em moral, nós estamos falando justamente no porquê se segue as regras. Vamos pegar um exemplo de uma atitude de uma pessoa que foi honesta. Eu posso, vamos pegar alguém que não pegou, ela tem oportunidade de pegar dinheiro de uma carteira que está aberta na mesa e as duas pessoas vão pegar. Uma pode não ter pego simplesmente, não ter pegado simplesmente porque aquele dinheiro não te pertence. Então, eu não pego porque aquilo não é meu. Outra não pegou porque tem filmadora, porque alguém poderia ver. As duas não pegaram. É a mesma coisa? Claro que não. Então, é óbvio que a gente quer o porquê que ele vai caracterizar se essa ação ela se conserva em outros contextos ou não. Então, por exemplo, uma pessoa que não pega um dinheiro porque não te pertence, mesmo numa situação em que ela esteja precisando, ela tem uma tendência de não fazer isso nas diversas situações em que ela tem oportunidade. Uma pessoa que só não pegou porque aquele dinheiro não perdeu, aquele dinheiro ela tem uma filmadora, está olhando, tem uma chance de castigo, provavelmente numa outra situação em que esse elemento de regulação exterior não está presente, ela não vai mais seguir e vai acabar pegando dinheiro. Então, essas questões são muito importantes porque se você quer ver um nível de uma moral mais desenvolvido ou menos desenvolvida, nós vamos sempre estar olhando o porquê, qual é o motivo daquela ação. Então, isso vai fazer toda a diferença. A criança, nesse processo, ela nasce no que a gente chama de anomia. A anomia é justamente até os quatro anos, mais ou menos, ela não tem noção do que é certo ou errado. Então, você pode dizer para o seu filho, não faz birra agora, nós estamos no meio do mercado, filha, a mamãe, ele te ignora solenemente, ele vai continuar fazendo birra, ele vai continuar jogando as coisas. Então, agora, conforme ele vai crescendo, a autoridade vai fazendo diferença para ele, está certo? Então, por exemplo, se quando ele tem dois anos, você fala, você não vai descer da cadeira, porque agora não é o momento, ele desce e te ignora, a autoridade não tem peso. Mas por volta dos cinco anos, se você diz, você vai ficar sentado agora, porque a mamãe, essa criança fica, então, você até pensa, por que ela fica? Justamente, porque por volta dos três anos e meio, quatro anos, a autoridade começa a ter um papel estruturante na personalidade dessa criança. Então, ela entra num período depois da anomia que a gente chama heteronomia, em que, se antes na anomia era ausência de normas, agora ela é governada exteriormente, ela é regulada exteriormente. E essa regulação exterior, essa regulação que vem de fora para dentro, como é que ela ocorre? Ela ocorre de várias maneiras. Essa criança, ela obedece, ela se sente obrigada a obedecer à autoridade quando a autoridade está presente, ela tem medo de castigo, de punição, ela tem medo de levar uma dura, ela tem medo de perder o amor. Então, por exemplo, certa vez, eu estava com a minha filha num condomínio, num parque, e eu fui colocá-la, ela era pequenininha, eu fui colocada no alto de um brinquedão. E aí eu subi no brinquedão para colocá-la lá em cima. E as outras crianças que estavam assistindo, elas falaram assim, tia, desce, adulto não pode subir no brinquedão. E vejam, então a regra é, adulto não pode subir no brinquedão. Como a gente estuda moral, eu perguntei, eu fui atrás do porquê da regra, e eu falei assim, mas por que adulto não pode? E as crianças falaram assim, porque o síndico falou que não pode. vejam que a justificativa de seguir uma regra, de seguir o dever, ela está na autoridade. É porque o síndico falou. Só que a gente sabe que a moral heterônoma, por ser regulada externamente, os valores são muito fracos, eles são periféricos na personalidade. Então eu falei, ah, tudo bem, mas o síndico não está. Se o síndico não está, eu posso subir. se o motivo que leva à regra é esse, o síndico não está, eu posso subir. Aí eles falaram, não, não pode. Eu achei estranho, porque uma das características da heteronomia é justamente não ter essa conservação dos valores, no caso, a regra de subir no brinquedão. Aí eu falei assim, mas por que não pode? Eles disseram, porque tem um monte de filmadorinha no parque, e ele diz que ele vê tudo. Então vejam, por trás continua a ideia de uma autoridade vigiando. Então isso é típico de heteronomia. Então as crianças, elas obedecem regras temporariamente na presença do adulto, no medo de ser punido, elas não entendem direito a regra, isso é típico de heteronomia. Por volta dos oito, nove anos, com a entrada do período operatório concreto, essa criança passa a ter condições intelectuais para desenvolver a autonomia moral. Nós adultos temos simultaneamente dois tipos de moral, a moral heterônoma e a moral autônoma, são níveis diferentes. A moral heterônoma, no caso do adulto, ela também mantém a regulação exterior, ou seja, os valores, eles mudam de acordo com as circunstâncias do meio. Então eu vou dizer assim, eu vou te contar se você não ficar bravo comigo. Não é que você vai ser honesto para manter uma relação de confiança, eu só vou contar se você não ficar bravo, eu só vou contar se o outro sabe já e vai contar para ele, então eu vou lá e conto antes. Então, veja, eu sigo as circunstâncias, se a circunstância é favorável, por exemplo, eu não tenho compromisso, etc., eu não subordo o policial. Se a circunstância não é favorável, eu posso subornar o policial. Então, eu mudo, os valores não se conservam. É muito comum das pessoas heterônomas, nós heterônomas, é muito comum, que você justifique o teu ato pelo que o outro fez. Então, você fala assim, não, mas eu só falei palavrão porque ele falou, eu só bati porque ele pediu para apanhar. Então, você justifica o não seguir um valor em nome da atitude do outro, que é completamente diferente na autonomia. Na autonomia, a justificativa do seguir ou não valor não está no que o outro fez, não está no contexto, mas está em princípios internos, certo? Então, enquanto na heteronomia você muda o comportamento em diferentes contextos, porque os valores morais são mais periféricos e pouco integrados, na autonomia é o contrário. Os valores são muito integrados, os valores morais, e eles são mais centrais na tua personalidade. Então, ele se conserva. Então, mesmo que o outro grite, você mantém o respeito, é assertivo ao lidar com o problema, está certo? Então, mesmo que o comparo ou não, na verdade, não vai depender do que o outro vai reagir, mas daquilo que você julga correto fazer. Essa informação é direito dele saber, né? Então, na heteronomia, mesmo no adulto, é considerado certo obedecer a ordem das pessoas que detêm autoridade, ou agir mais ou menos da mesma forma que os demais agem. Então, eu digo assim, mas todo mundo suborna. Por que eu não vou subornar? Todo mundo grita. Então, eu ajo muito, eu justifico muito de acordo com o que a minha comunidade faz. Eu estou muito atenta a isso. A pessoa heterônoma, justamente por isso, ela precisa de constantemente de provas de que a moral é seguida por todo mundo para que ela siga. Por isso que os professores, os gestores, precisam agir de uma maneira muito coerente com relação a gritos, com relação a regras justas, com relação a procedimentos dialógicos, porque os adolescentes, as crianças, são heterônomas e eles vão estar atentos àquilo que a sua comunidade faz. Já a autonomia, o sentimento de obrigação, de aceitação para quais normas, ele é mais interno. Então, por isso que a gente diz, a autonomia é a autorregulação, não é a regulação exterior. E ele é mais fundamentado na equidade, nas relações de reciprocidade. Então, o que vai acontecer é que apesar, por exemplo, dos contextos diferentes, da pressão social, a pessoa, na prática, ela vai permanecer fiel aos seus valores e aos seus princípios de ação. Ela vai dizer, eu sei que qualquer um subornaria, mas eu não vou subornar, porque não é certo. Justamente esse país está sem, porque todo mundo... Então, ela tem argumentos para justificar agir de acordo com os valores, independente do que a comunidade faz, porque ela se vê como representante da humanidade, não só daquela comunidade social. E aí ela segue a moral, os princípios, que podem reger, valer para todos os seres humanos. Então, a autonomia vem à conservação dos valores. A pessoa autônoma, como é que ela se autorregula? Ela se autorregula porque não depende de algo externo, porque quando ela segue um valor, mesmo que todo mundo critique, ela tem um sentimento de honra. E quando ela não segue, por exemplo, ela acabou agredindo alguém, por exemplo, ela acabou subornando. Mesmo quando ela fere algumas vezes os valores, ela sente culpa ou vergonha. E ela se sente muito mal por ter, porque não seguir no valor que ela defende é se desrespeitar. Então, eu firo o autorrespeito quando eu não sinto. Então, eu não dependo de processos de regulações externas. Mas, eu acho que uma questão aqui muito importante é nós pensarmos se nós queremos formar para autonomia, nós precisamos pensar justamente em quais procedimentos nós estamos utilizando para desenvolver esses valores. É por regulação externa? Ou eu estou desenvolvendo esses sentimentos de me sentir bem quando eu sigo um valor? De me sentir... Isso é um valor tão forte que quando eu não sigo eu me sinto mal. Então, é fundamental que os procedimentos numa escola sejam coerentes com isso. E aí, logo depois de Piaget, que faz os primeiros estudos na área da psicologia e da moralidade, vem orientando dele o Colbert, que mostra que mesmo o processo de desenvolvimento moral ele vai passar por determinados estágios, está certo? Por determinados níveis. São seis estágios e três grandes níveis. Então, o primeiro estágio que o Colbert mostra de juízo moral, de raciocínio moral, são aquelas pessoas, isso as crianças, os jovens estão incluídos, mas adultos também, que raciocinam da seguinte forma, eles... É heterônomo, tá? Esse nível é heterônomo, mas eles são dois estágios em que no primeiro estágio a pessoa tem uma perspectiva muito mais, a gente diz, hedonista, né? Ela acaba pensando muito mais nela. Aquilo... O que aquilo vai me trazer de benefício? Está certo? Sabe aquela lei de Gerson? Nesse nível você tem tanto essa ideia hedonista, o que vai me causar bem? Estou sempre pensando em mim, como é que de alguma maneira isso me afeta ou me traz vantagem? E ao mesmo tempo, para evitar situações de punição. Então a pessoa pensa, mas o que eu vou ganhar com isso? Ou eu vou ser castigado por isso? Eu vou ser punido por isso? Então 70% do raciocínio de uma pessoa, moral, ele está num desses níveis, né? Então essa pessoa, o primeiro estágio, ele é muito pré-convencional, desculpem, o primeiro nível, ele é pré-convencional, e ele tem essas características que eu coloquei para vocês, do evitar a punição, de uma obediência crítica a uma autoridade, e ao mesmo tempo do hedonismo. Um segundo nível, ele é chamado convencional, ele também tem dois estágios, como pré-convencional, e um dos estágios é o que a gente chama de um menino, né? Boa menina e bom menino, que é uma pessoa que age muito daquilo que a sociedade espera dela. O que é esperado que mulher vista, que roupa ela veste? O que é esperado que um homem, como é que um homem se porte? O que é esperado de uma boa professora? Então você mantém a ordem social, você mantém a regra, justamente porque a regra te traz uma ideia de justiça, de equilíbrio, então a gente diz justamente que essa pessoa que se preocupa muito com o que o outro vai pensar dela, tá certo? Essa é a grande preocupação que esse nível tem. E outra característica desse nível, é um outro estágio, é o que a gente fala uma orientação legalista, que é uma pessoa que se preocupa muito em seguir a regra. A regra é o que traz a justiça para ela, tá certo? Então eu digo assim para o meu aluno, eu não queria te colocar para fora, mas é a regra da escola. Então o tempo inteiro eu peço regra, eu me remeto à regra, porque para mim é a regra que traz uma ideia de justiça, eu sou rígido com relação à regra. Então o nível pré-convencional e convencional são estágios ainda de heteronomia. A autonomia começa quando ela entra no pós-convencional, só ocorre em adultos, tá certo? Que tem novamente dois estágios, que um estágio é justamente um contrato social e o próximo é a pessoa que age a partir de princípios e raciocina a partir de princípios. E esse estágio, que já é um estágio de autonomia, quando a pessoa compreende que normas, por exemplo, são acordos sociais e que eles podem se modificar dependendo da situação e que o ser humano ele vale muito mais do que a regra e que eu preciso coordenar um direito individual, uma necessidade de um aluno, uma necessidade individual com uma necessidade do bem-estar coletivo e que isso não é fácil de fazer. Em que eu compreendo, por exemplo, que os princípios estão acima das regras das pessoas. Então o que mais importante do que uma regra de usar o uniforme é o princípio de garantir a aprendizagem daquele aluno. Então eu trabalho muito mais com uma ideia de princípios que sustentam a decisão. Isso é típico de autonomia. E por que eu trouxe essa evolução? Primeiro, os estudos demonstram que a maior parte dos adultos brasileiros estão no nível convencional, que ainda é um nível de heteronomia, e se nós queremos favorecer a autonomia, nós precisamos atuar para que esses alunos, para que esses estudantes cheguem cada vez mais reflitam moralmente e avancem cada vez mais nesse processo em direção ao nível pós-convencional. A escola, ela não pode mais achar que o trabalho com os valores morais, assim mesmo como o desenvolvimento socioemocional, pode ser algo secundário ou apenas transmitido curricularmente. É preciso que haja intencionalidade no planejamento da convivência, melhoria nas qualidades das relações, espaços de participação, espaços de mediação de conflito, espaços de protagonismo, de cuidado, de apoio mútuo. A gente não deve impor regra pela regra, não deve impor regra pela autoridade, porque a gente está perpetuando o nível de desenvolvimento moral que nós queremos transformar. A escola, ela deve ter de ser tudo aquilo que nos humaniza, a conversar com o outro, a lidar com o outro, compreender o outro, cuidar do outro, minimizar as desigualdades, ensinar a coordenar perspectivas, a conviver junto, aprender a viver com e para o outro. É só a escola que consegue fazer isso, dadas as suas características, a natureza da função social da escola. Depois de assistirmos aos recortes do vídeo da professora Thelma Vinha sobre educação em valores, gostaria que vocês, professores, refletissem a respeito. Que valores estamos reforçando nas escolas? Pensem sobre essa questão. Muito obrigada a todos. Fiquem bem. Parabéns. Parabéns. Legenda Adriana Zanotto